Um decreto foi publicado nesta segunda-feira para contingenciar até fevereiro o orçamento de 2016. Isso significa que nos próximos dias, parte dos gastos do Poder Executivo estão limitados. O contingenciamento é para os chamados gastos não obrigatórios, aqueles que podem ser eliminados ou reduzidos, como diárias, passagens aéreas e locação de imóveis e veículos, despesas obrigatórias, como Bolsa Família, além de pagamento de pessoal e encargos sociais, não são afetadas. A limitação de gastos vale até o dia 12 de fevereiro, quando a presidenta Dilma Rousseff deve divulgar a programação financeira definitiva deste ano. A receita total prevista para o orçamento deste ano é de quase 3 trilhões de reais. Como a conta não fecha, o governo precisa economizar para garantir o compromisso de atingir a meta de superávit primário, a economia para pagar os juros da dívida pública, prevista para 0,5% do PIB, cerca de 30 bilhões e 500 milhões de reais. Para ficar mais fácil de entender, basta imaginar o orçamento sendo uma pizza de 12 pedaços. Já que o governo precisa economizar, definiu que até mês que vem só pode usar um pedaço da pizza para as despesas não obrigatórias. Essas despesas foram limitadas a um dozeavos do que havia sido previsto no Orçamento Geral da União, sancionado pela presidenta no último dia 14. Ou seja, do total de 135 bilhões e 600 milhões de reais autorizados para despesas, até mês que vem, pouco mais de 11 bilhões serão destinados para esses gastos. Os 124 bilhões e 500 milhões de reais restantes irão para as despesas obrigatórias. Isso demonstra que o governo está imbuído dos melhores propósitos, ou está realmente empenhado no cumprimento da meta de superávit fiscal, o que significa menores pressões sobre os gastos, economia de despesas, enfim, austeridade na realização do orçamento, que é um mecanismo que estabelece uma relação de confiança entre o Estado e a sociedade.